Música Diversão, informática e interatividade num só lugar. É o Rarsoft que está chegando na sua TV. Vai estar sempre bem com a sua máquina. Que tal aquela mãozinha do Rodrigo Nascimento? Hoje tem help pessoal de casa aí. Deixa eu pegar o help. Meu Deus, ele está perdido. Ele está perdido nos papéis dele. Hoje tem o help aqui do Bruno Albano, de Criciúma. Do Marcos Ferreira, de Porto Alegre. E do Rodrigo de Lima, de Petrópolis. Bom, e para deixar o seu dia a dia muito mais prático, temos as dicas do Ayrton. Hoje tem matéria, hein? Então a gente vai apresentar o T-Cast, programinha bacana para a criação de calendários personalizados. Eu lembro bem desses calendários. Vocês lembram daquele software antigo que tinha? Tá doido. Na época do DOS. Como é que era o nome daquele negócio? Print Master? Isso! Print Master. Print Master. Print Master. Que memória, Anderson. Apesar de... A gente fazia banner naquelas impressões matriciadas. Isso, fazia banner também. Ficava uma semana imprimindo lá, o parabéns para vocês. Fazia com esses parabéns bem grandes. Aquele barulho que ninguém aguentava. Sabe, o pessoal montava aqui nas vitrines das lojas, lembra? Então tá bom. Então toda semana, aqui no Rarsoft, você fica por dentro das novidades de games para PC, que apesar da idade, não está perdendo a memória, porque lembrou o nome do Print Master, o Anderson Cardoso. Print Master. Print Master. Plus. E tinha o Plus depois. E aí, Anderson? Hoje a gente vai apresentar aí o Overlord 2. Impressionante. A informática que está aqui na sua TV, o Rarsoft, está começando. Ele está desafiando, né? E aí, Anderson? Está no ar o seu canal direto com a informática. Este é o RARsoft, sempre repleto de conteúdo. E se você perdeu, né, ou quiser rever as edições do RARsoft, é só ir no www.hstv.com.br no link programação. Bom, e agora é hora do Dr. Hardware, né, dar aquela força pro pessoal de casa. Fala aí, Rodrigo, realmente hoje... Vamos lá. O Emerson, de Tubarão, Santa Catarina, ele tem uma dúvida aqui. Comprei um computador, configuração Atron 64 2.8, com 512 de RAM, HD de 120, placa manhasos, placa de vídeo GeForce 2 5200. Esta máquina é boa para jogo? Ele está perguntando. Não. Infelizmente, na máquina dele... Essa plaquinha FX 5200 era guerreira, mas era essa. Deve ter comprado uma máquina usada, mas o HD de 120 não fabrica mais, essa placa 5200 não vende mais, e só 512 de memória é muito pouco para jogar hoje em dia, né? Só para ajudar ele aí, que a gente não chegou a complementar aqui. O ideal, então, ele dá um upgrade em memória RAM e dá um upgrade na placa de vídeo. Na placa de vídeo. Para poder jogar aí. Olha aí, ó. Tá, vamos fazer o Anderson balançar, então, agora. Ok, o Rodrigo Lima, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu tenho uma placa de captura Play TV MPEG 2. Gostaria de saber qual o software funcionar melhor com essa placa. Ele falou que no CD dela não vem software nenhum. É uma Pinnacle, essa placa. O PC dele é um AMD 100 Pro 2800, 64 bits. Ele tem 512 de RAM e a placa dele também é uma 5200, Blob. Se é da Pinnacle e é placa de captura, provavelmente deve ser um dos novos modelos. Ele vai ter que usar aquele software proprietário da Pinnacle, geralmente vem junto com a placa, que é o Liquid Edition. Isso já dá para vir com a placa. E daí ele já faz tudo. Eles não trabalham mais com a Pinnacle, brigou com a Matrox, eles têm uma placa com a Matrox. Na verdade, a Pinnacle é com a Adobe, né? Ela não aceita mais nenhum software da Adobe. Exatamente, a Pinnacle só aceita o próprio software deles, que é o Liquid Edition. Que diz que é muito bom. Tem mais uma aqui, o Bruno Albano, de Criciúma. Meu nome é Bruno, tenho 13 anos e eu uso um notebook. Eu quero saber o que eu faço com ele para que ele não fique pesado. Bom, Bruno, o que você tem que fazer para não deixar o seu computador, notebook, o que for carregado, é utilizar o menos possível de software na inicialização. Então, todo software que você for instalar nele, não precisa deixar de instalar o software. Pode instalar o software, mas sempre, todo software te dá a opção de carregar na inicialização. Tem a maioria dos softwares hoje em dia. Na verdade, a maioria eu nem pergunto, eu coloco direto. Não, eles trazem o cheque, mas eles trazem habilitado, mas eles trazem a opção. A maioria deles. O que acontece ali, quando for instalar, tem que estar atento. Na instalação, lá sempre fala, deseja que o software nele sejam junto com o Windows? Desabilita, desabilita tudo. A não ser que você realmente, toda vez que for ligar a máquina, esse software vai estar atento. Outra coisa que eu faço também, quando vai instalar o software, eles têm mania de botar na barra do Google, na barra do Yahoo. Quando tu vê, quando tu vai navegar na internet, um quadradinho desse tamanho, porque o resto é tudo barra de coisa que tu instalou. E para tirar aquilo? É, dá para tirar tudo lá no painel de controle. Tudo coisa que tu não utiliza. Para tirar o export, tira também o botão direito. Barra de busca, hoje, não precisa nem mais entrar no site de busca, os últimos navegadores, digita direto. Mas só que quem tu tira, quando liga o computador de novo, ele volta. Tem alguns que são chatos para tirar. É, são persistentes. Já aconteceu comigo. Tu vai lá, tira, fica feliz da vida. Aí, quando acessa de novo, ele está lá. Não, tem que tirar e desinstalar ele, né? É que, na verdade, não é só isso ali, né? Que tem um software lá, tipo, que instala o agente. Então, instala o software. Que instala um agente lá, que fica lá. E, além disso, de repente, ele começa a baixar a atualização. E daí, tua internet fica lenta e vai verificar. Ele está lá, escondido, baixando lá a atualização. Da Adobe, começou isso. Tem uma charadinha para o Tio Tio. Putz. No final do programa, vou te falar agora, tu fica pensando. Tem intervalo do programa, tem outro bloco de games. O Anderson fica apresentando games, fica pensando. Depois tem a tua parte do programa. No final do programa, tu responde. O que o Rodrigo e o Anderson têm em comum? Ai, meu Deus. É. Estou com medo. Não é nariz, boca, essas coisas, não é cabelo, não é isso? É. Pensa. Pensa. Tá bom? Bom, beleza, então. Beleza, né? Bom, então, depois do help, vamos mandar um antivírus AVG aí para o pessoal de casa, que se cadastrou lá no site do Rádio Soft. E quem vai falar é o Anderson, né? É, Elton. O premiado hoje é o Adilson Leite, de São Paulo, capital, que acompanha o Rádio Soft pela TV aberta São Paulo. Ele comenta o seguinte, totalmente educativo para os leigos, com um astral suave e alegre. Resumindo, não perco um só programa. Observação, produção, o programa tem que ter mais uma ou duas horas, por favor. É, teve outro dia também que o telespectador pediu, né? Pediu mais tempo. Valeu, então, Adilson, pela participação e pela audiência, os gamers que estão assistindo, né? Nos assistindo. No próximo bloco, o Anderson vai mostrar para a gente o novo jogo aí para PC. Overlord 2. É, não sai daí. O Rádio Soft já volta. O Rádio Soft. O Rádio Soft.